Ah, Cintia, eu sou ponta firme na minha família, hein? Nossa, você sabe, quando morreu meu pai, eu cuidei de tudo, eu cuidei de tudo, eu nem consegui chorar, eu socorri a minha mãe, eu apoiava a minha tia, eu cuidei de todo o funeral, Cintia, eu nem consegui chorar, eu sou forte, eu sou forte, a minha família fala que eu sou forte, aliás, quando o bicho pega, Cintia, é pra mim que ligam, me chamam pra resolver as coisas, no trabalho, quando tem um problema, joga na mão dela, que ela faz, que ela dá conta, pois é, será que você é uma mulher fortuna? Será que você é uma mulher ponta firme, com uma energia grandiosa do masculino, e que no momento que você tá sozinha, você come descontroladamente? Ou será que você come descontroladamente, exatamente, pra dar conta dessa mulher fortuna que você é? Eu sou Cintia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento, e eu quero conversar com você, que talvez tenha episódios de descontrole alimentar, dificuldade pra emagrecer, mas que também é uma mulher fortuna, que talvez seja assim há muito tempo na vida. O que eu tenho notado nos meus atendimentos é o número gigante de mulheres que são lindas por dentro, e lindas também por fora, pela sua garra, pela sua determinação, pela sua força. E elas seguem assim há muito tempo na vida. Elas, às vezes, são chefes de família, elas, muitas vezes, são responsáveis unicamente pela educação dos filhos, ainda que tenha marido, ainda que tenha ali os pais das crianças por perto, mas ela que leva tudo à frente. Ela cuida dos pais, ela se destaca no trabalho, ela é uma mulher exemplar. Às vezes, ela é até uma mulher estourada. Ela é uma mulher que, às vezes, ela estoura, ela fala o que vem na cabeça. Ela tem sempre muitos compromissos, muitos compromissos. Ela não tem tempo pra ela. Ela costuma até dizer que ela não é muito vaidosa, que ela não liga muito pra se cuidar, que ela acha isso, às vezes, umas grandes bobagens, assim, mas que, no fundo, ela come. Ela come descontroladamente. E ela se sente péssima, porque, por mais que ela seja uma profissional super reconhecida, por mais que ela cuide da família de forma exemplar, que ela socorra os amigos e as amigas numa necessidade, ela não consegue emagrecer. Ela não consegue parar de comer da forma que ela come. Ela se sente péssima por isso. Ela se sente horrível. É o seu caso? Será que você se identifica? Será que você é mais uma mulher fortuna? De tantas e tantas que eu conheço na minha experiência clínica, será que você se encaixa nesse perfil? Sabe, essa pessoa, na grande maioria das vezes, ela se sente cansada, ela se sente sozinha, ela se sente não compreendida, ela tem dificuldade de descansar. Ela está sempre muito ocupada. Talvez ela se justifique, como eu disse há pouco, que ela não é uma pessoa vaidosa. E ela passa até mesmo por cima do que ela sente, porque ela é sempre tão ocupada, tem tantos afazeres, tantas pessoas precisam e dependem dela, que ela não tem tempo para si. E quando ela para, ela se sente mal. Ela acha que ela deveria estar fazendo alguma coisa. Ela não reconhece o cansaço. Na verdade, ela não reconhece muitas emoções que ela tem. Não quer dizer que ela não sinta, não quer dizer que ela não tem os seus momentos de vulnerabilidade. Todos nós, sejamos homens, sejamos mulheres, temos os nossos momentos de vulnerabilidade e temos também as nossas fragilidades. Você que está desse lado, se você come descontroladamente, se você vive brigando com o ponteiro da balança, já não sabe mais o que fazer, porém, se encaixa perfeitamente na descrição que eu faço aqui da mulher fortuna, eu acho que é muito importante você se acolher. É muito importante você abrir pausas para você. dar um tempo para o teu descanso, para o teu relaxamento, aprender a pedir ajuda e aprender a respeitar até mesmo os sinais do seu corpo. Eu tenho uma cliente que ela compartilhou comigo numa sessão de terapia que ela é uma mulher fortuna. Que ela corre tanto, ela socorre todo mundo, que ela percebeu que ela não ia nem no banheiro quando dava vontade de xixi. Porque ela estava sempre ocupada, ela não reconhecia a vontade de fazer xixi. Cíntia, eu não sinto vontade. Não é que ela não sentia, ela já estava no automático. E tem tantas e tantas pessoas que vivem dessa forma, no automático. Elas geralmente falam, eu nem sinto. Conseguem estar no velório, talvez o próprio pai, cuidando de tudo, amparando, acolhendo a todos, mas ela mesmo, pode ser que ela tenha dificuldade de pedir ajuda. de pedir um colo. Talvez ela tenha muito medo, inclusive, de se mostrar uma pessoa vulnerável e estar no momento de fragilidade. Eu quero que você entenda que todos nós, nós temos momentos de vulnerabilidade. E que você possa aceitar os seus momentos. Que você possa pedir ajuda, que você possa delegar, que você possa reconhecer, sobretudo, que você também tem as suas necessidades. se não, o seu corpo vai começar a sofrer, você vai começar a ter dores, você vai ter exames alterados, você às vezes não dorme bem, você não toma água, você não faz xixi, na hora que é pra fazer xixi, porque você está sempre ocupada, você está socorrendo todo mundo. Você veste a capinha da Mulher Maravilha e não tira mais. Não! A Mulher Maravilha da vida real, inclusive, ela é muito diferente da Mulher Maravilha, aquela, do desenho, do filme. A Mulher Maravilha da vida real, ela tem uma grande tendência a estar acima do peso. Porque não é possível você viver de uma forma que você carrega tudo isso nas suas costas. Isso pesa demais. Isso se reflete no corpo. E pode ser que você esteja descontando na comida tudo isso que você carrega. Todas essas emoções, esses sentimentos que você passa por cima pra socorrer a todos, pra equilibrar 15 pratos aqui, o quanto você passa por cima dos seus limites. Inclusive, a Mulher Fortuna, muitas vezes, ela é grande. Você já percebeu? Quantas Mulheres Fortunas será que você conhece? Olha pro corpo delas. Às vezes, a Mulher Fortuna, ela é grande, né? E talvez é uma forma, até mesmo, dela reforçar o quanto ela é forte. Pense nisso. Pense nisso, que talvez você não precise desse corpo grandioso, pesado, pra você mostrar o seu valor, a tua segurança, a tua firmeza, o teu posicionamento. Sai desse lugar. É pesado demais ser essa Mulher Fortuna. Deixa essa capinha da Mulher Maravilha de lado. Pode estar custando a sua vida você estar vivendo desse jeito. Sabe? Deixa disso. Vai cuidar de você. Vai pra frente. Viva da forma que você quer. E tem uma coisa. A Mulher Fortuna, ela carrega pra si que ela gosta de controle. Ela gosta de controle. Só que o que acontece é que ela se descontrola adiante da comida. É uma grande bobagem você acreditar que você quer ter o controle de tudo, que tem que estar na sua mão, tem que ser do seu jeito, que você faz melhor, que você comanda tudo e todos, que tem que ser da sua forma. Mas no final das contas, esse controle excessivo que nenhum de nós temos, nunca conseguimos, você acaba tendo negativamente o descontrole alimentar. Então, deixa o controle de lado. sai um pouco desse papel. Você socorre todo mundo, mas não socorre você. Você se deixa de lado e você não merece isso. Eu espero que você possa continuar sendo sim essa mulher linda, encantadora, fantástica, mas deixa a capinha da Mulher Maravilha de lado, deixe de ser essa mulher fortona, dura na queda, que carrega tudo nas costas e sofre sozinha. Você tem sentimentos, você tem sensações, preste atenção em você, respeite os seus limites, seja você, se acolha, aprenda a pedir ajuda, delegue, não carregue tudo nas costas, sinta, viva, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Não vale a pena querer ter o controle de tudo, o comando, quando na verdade você está descontrolando diante da comida. E é bem capaz que isso esteja acontecendo aí com você há um bocado de tempo. Eu espero que esse vídeo tenha te feito sentido, que você possa deixar um comentário para mim, para que assim eu te conheça, e que também você curta o vídeo, assine o canal e compartilhe esse vídeo com tantas e tantas mulheres que estão aí bravamente vivendo, vestindo a roupa da Mulher Maravilha, sendo a mulher fortona, brigando com o ponteiro da balança, sofrendo sozinha, calada, se descontrolando com a comida. Vamos nos dar as mãos, vamos formar uma grande corrente do bem e que você possa compartilhar esse vídeo em grupos de WhatsApp, grupos da família, grupos de amigas, me ajude sim que a gente seja mais feliz, que a gente tenha equilíbrio emocional, que a gente tenha paz, uma relação em paz consigo, com as pessoas e com o mundo. Um grande abraço e a gente se vê. Vamos nessa, juntos e juntas, por um mundo mais leve. Tchau, tchau.